olá família sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal tudo bem eu espero muito muito que sim começando mais um vídeo e hoje eu vim compartilhar mais uma receitinha sensacional e antes de mais nada eu queria pedir para você que está aí do outro lado da tela para se inscrever aqui no canal para fazer parte da família ativar o sino de notificação para saber sempre que eu for a postar um vídeo por aqui deixar bastante like e se puder compartilhar antes que vocês perguntem eu já vou adiantando dizendo para vocês que eu tô se engripada já tô há uma semana assim mas também já estou a medicar e eu tô a colocar um vixi de um fresquinho que está me ajudar bastante não estava assim está melhorar muito e se deus quiser vou ficar bem breve então hoje eu vim compartilhar mais uma daquelas receitinhas de bolo e vamos fazer bolo de cenoura que é super mais super bom e vou colocar um diferencial lá no finalzinho por isso assista ao vídeo até o final para não perder e já aproveitar para pegar a sua caderneta para anotar todos os ingredientes e se não conseguir eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você passar e fazer certinho e dar certo ou só entre as medidas que eu for a deixar aqui também na descrição do vídeo o nosso bolo de cenoura vai ser aquele que fica bem molhadinho bem fofinho quem não adora bolo fofo e molhadinho por dentro ai ai então assista ao vídeo até o final e vai ter um toque especial que vai entrar a nossa cobertura vamos fazer a ganache o nosso brigadeiro de chocolate para passar ali por cima ai meu deus do céu vocês não tem noção faça reproduzão depois venham me contar aqui nos comentários e chega de blá blá embora para receita então família aqui eu já tenho o liquidificador aqui dentro eu vou colocar as cenouras eu cortei assim em cubinhos menores eu tenho aqui uma cenoura só já adicionei em cenouras agora vou partir os ovos vou partir três ovos inteiros parto diretamente porque eu tenho a certeza que o meu ovo não está estragado então já parti os três ovos diretamente aqui no meu liquidificador sobraram mais três estes vou separar as mais claras das gemas agora vou juntar o óleo e vou bater por três minutos então bati por três minutos agora vou juntar o açúcar em seguida vou acrescentar a farinha de trigo lembrando para vocês que vou deixar os ingredientes bem certinho aí na descrição do vídeo para vocês não falharem então adiciono vou misturar com a ajuda de um foie então 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 e aí então e aí e aí e aí vou misturar bem e aí 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 com a minha forma já untada eu vou passar a minha massa para aqui para dentro e aí 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 então família o meu brigadeiro já tá pronto olha só ficou assim o que que eu coloquei aqui eu coloquei cacau 100% 50% e adicionei o leite condensado manteiga para dar aquele brilho e pus no fogo assim fui mexendo sem parar até desgrudar até desgrudar até desgrudar até desgrudar até desgrudar o fundo da panela e bem simples vou deixar as quantidades aí para vocês na descrição do vídeo este é o brigadeiro tradicional e o nosso bolo também tá saiu do forno nem eu deixei que esfriar só que ainda não esfriou olhem só olhem só tá aqui o bolo o nosso querido bolo de cenoura olhem só digam para mim se não ficou uma maravilha esse ele tá topíssimo e agora eu só vou deixar o meu bolo esfriar bem o brigadeiro também vai esfriar muito bem e depois aqui viemos terminar o nosso bolo de cenoura com a cobertura e depois viemos aqui para finalizar o nosso bolo saboroso de cenoura com a nossa cobertura de brigadeiro que tá maravilhoso eu fiz muita quantidade nem de brigadeiro pois isso é muita quantidade para deitarmos aqui depois sobrar para acrescentarmos depois de cortarmos aquela fatia topíssima então continue assistindo o vídeo já aproveita para deixar o seu like se inscrever e se puder compartilha porque vai ajudar imenso então família o nosso bolo aqui já esfriou bem e tenho aqui a ajuda dele tenho este garfo e vou fazer alguns furrinhos que para penetrar aí o nosso brigadeiro isso é opcional tá bom se vocês não gostam do bolo bem achocolatado não precisa fazer isso mas para quem gosta fica aí a dica prontinho e agora vamos deitar a nossa calda maravilhosa produção por favor aproxime aqui que maravilha então eu só peguei com uma boa quantidade e vou deitar aqui por cima né a o a a o a Então família, o nosso bolo já está pronto. Agora só vou deixar na geleira por duas horas de tempo. Depois vamos fazer os cortes e desenformar para ver o resultado final. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então meus amores, este foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo gostoso no coração de todos vocês e até a próxima se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.